Cadê esse sim que tá cambaleando, misericórdia? Meu Deus do céu, essa moça! A gente tem que tratar ela com cirurgia, Helena. É sua hora. Chegou a sua hora de fazer a primeira cirurgia. Vamos torcer que dê certo. Vamos cruzar os dedos e desejar. Boa sorte pra Helena, porque ela vai precisar. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da gameplay Aventura de Crescer. Nesse episódio aqui, a gente vai acompanhar a Helena no trabalho dela. É o segundo dia de trabalho. E dessa vez, a gente vai ajudar ela por aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, já se inscreve antes de começar o vídeo pra você não esquecer. E ativa o sininho de notificações, porque o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo. Deixa o like no vídeo, tá bom? Isso ajuda muito o canal, vocês não fazem ideia. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. E o primeiro link é o nosso servidor do Discord. Entra lá, tem sala de bate-papo e até uma salinha pra tirar dúvidas. Bom, a Helena tá aqui, ó. Eu vou pausar o jogo antes pra mostrar pra vocês que eu mudei o prédio do hospital. Olha só que prédio lindo, gente. Eu peguei na galeria esse prédio, tá? Eu vou deixar na descrição o nome do criador pra vocês irem baixar por lá também. E por aqui, pelo que eu vi, ele é um pouquinho menor do outro hospital que já vem com jogo. Mas eu gostei desse porque tem bastante detalhe de decoração. É algo que eu gosto bastante, vocês já sabem. Então, vamos tentar trabalhar com a Helena por hoje. E vamos ver o que vai dar. Aqui do ladinho já mostra que a gente tem algumas atividades pra fazer. Quem acompanhou os episódios anteriores viu que a Helena se formou na universidade, né? E ela já começou mais avançada na carreira de médica. Então, ela já tá no nível 7. Ela já é uma médica mesmo. Inclusive, ela tem que fazer três cirurgias em pacientes pra ela conseguir uma promoção. E, gente, eu não faço ideia de como a gente vai fazer essa cirurgia. Mas vamos lá, a gente vai tentar. A gente tá aqui pra isso. Mas antes, o que a gente pode fazer? A gente tem que colher a amostra em um paciente com ácido flexível. Tem que examinar o corpo de um paciente e fazer testes pra encontrar diagnóstico. Bom, eu vou dar um play aqui pra ver se esse pessoal vai entrar. Ó, tem uma galera aqui fora. Eu acho que são as pessoas que trabalham no hospital. E também tem alguns pacientes. Tá nevando e tá bem bonito esse hospital na neve, não tá? Eu adorei. É muito chique, ó. Aqui em cima, pelo que eu tô vendo... Ah, já tem paciente aqui em cima. Vamos vir pra cá, então? Vamos atender esse menino aqui. Como que é o nome dele? É o Corey. Vamos vir aqui primeiro? Deixa eu ver. A gente tem que vir aqui aonde? Examinar paciente. Colher a amostra com ácido flexível. Vai lá, a Helena vai colher essa amostra, que é uma das coisas que a gente precisa fazer. Vamos ver o que ele tem. A gente também tem que examinar o corpo dele, então eu já vou fazer isso. E tem que fazer testes pra encontrar diagnóstico. Esse teste tá falando que só vai liberar depois que a gente fizer alguns no próprio paciente. Então vamos continuar fazendo isso daqui. A gente precisa também... Vamos, sei lá, vamos medir uma temperatura, que é interessante. Vamos examinar os olhos dele. Dá pra gente analisar a amostra que a gente colheu. A gente pode fazer isso também. Vamos examinar o ouvido. Vamos fazer um check-up completo. Vamos ver o que esse menininho tem. Ele vai sair daqui curado. Já apareceu aqui. Mais exames e testes necessários. O exame de Corey mostrou resultados interessantes. Helena precisa fazer mais exames para chegar a um diagnóstico que indique o tratamento ideal. É exatamente isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo vários testes aqui com ele. Por enquanto, ela tá com um diagnóstico fraco, ó. Já há dados mínimos de exames para a Corey. Helena pode tentar diagnosticar a doença dele em um leito de exame. Ou realizar mais exames para conseguir um diagnóstico melhor. A gente vai continuar fazendo mais algumas coisas. Até a gente já pode falar aqui o que ele tem. Mas, gente, vamos tratar esse menino da maneira correta. Apareceu aqui uma mudança de traço de personalidade da Helena. Ela tá se sentindo muito alegre ultimamente. E as coisas estão indo bem. A Helena tá sem preocupação nenhuma. Será que a gente aceita essa mudança de alegre? Eu acho que eu vou aceitar, gente. Eu acho que agora a vida da Helena tá tomando um caminho certeiro, assim. Ela tá super animada. Ela tava meio em dúvida, né, da área de medicina. Se ela continuava nessa profissão. Mas, por enquanto, é o segundo dia dela. Não dá pra ter uma resposta concreta ainda. Mas, por enquanto, ela tá gostando, sim. E também, logo, logo, ela vai se mudar. Ela já tá planejando, né, essa mudança. Provavelmente, ela já tá conhecendo algumas casas. Aí, ela não contou nada pra família dela. Porque ela quer ter certeza antes de se mudar. Antes de contar, na verdade. E não alarmar à toa a Rose, né. Porque a gente já sabe que o temperamento da Rose é difícil. Então, eu acho que eu vou aceitar essa mudança, sim. Ela deve tá se sentindo muito alegre. Eu vou colocar isso pra Helena. Acho que vai ajudar a gente. Mas, vamos voltar aqui pro nosso paciente. Vamos medir a temperatura dele. E a gente precisa fazer o diagnóstico, né. O que que tem pra fazer? Tem um lugar aqui que a gente faça esse diagnóstico. Eu acho que é aqui, ó. Vamos vir aqui, deixa eu ver. Analisar a amostra do paciente. Isso mesmo. É o que a gente colheu lá no Corrie. Então, a Helena vai vir aqui, dar uma olhada. Eita, tá falando aqui que o Antônio pode trabalhar de casa. Ou ir trabalhar. Antônio, pode ir trabalhar. Você também tá precisando de uma promoção, Antônio. Você já tá excelente. Eu acho que ele vai conseguir, gente. Será que hoje o Antônio consegue a promoção tão desejada dele? Helena tá aqui analisando a amostra do paciente dela. Enquanto isso, tem mais pacientes aqui esperando pra ser diagnosticado. Gente, será que esse é um hospital infantil? Só tem criança por aqui, né. Ó, tem mais... Ah, não. Aqui tem um adulto, ó. Eu acho que aqui é a ala de pediatria. E aqui é a área clínica, talvez. Acho que sim. Dá pra imaginar. Então, será que a Helena tá gostando dessa área de pediatria? Mas a gente vai provavelmente curar pacientes adultos também. Vamos ver como que vai ser aí. Mas eu tô gostando, gente. Essa profissão de médico é legal. Vocês gostam? Vocês já jogaram com médico no jogo? Algum sim de vocês já foi médico? Deixa aqui nos comentários pra eu ficar sabendo, tá? Se vocês gostam dessa profissão ou não. Ó, a Helena já analisou aqui. Análise concluída. O teste da amostra de tecido de Corey no analisador químico ficou pronto. Os resultados indicam a presença de uma doença infecciosa que a Helena precisa diagnosticar e tratar. Tá, a gente pode fazer mais algumas coisas. Vamos registrar os dados que a gente colheu, né. Tem algum computador por aqui? Eu acho que na própria sala. Vamos sentar aqui, Helena. Vem aqui. A gente precisa registrar isso. E a gente precisa também examinar os ouvidos dele. Aí a gente vai examinar o ouvido. Ai, a gente já examinou. Não examinou. A gente pode já dar o diagnóstico pra ele, então. Tá falando... Na verdade, tem duas opções. Tem cabeça inchada e olhos deslumbrados. Como a gente já fez todos os testes aqui, só falta discutir saúde geral. Eu vou fazer isso, vai. Vamos discutir a saúde dele, porque vai que a Helena consegue ainda um resultado mais certeiro. Eita, cuidar de emergência. Atenção, doutora Harris Williams. Um sim extremamente doente entrou cambaleando na sala de espera. Praticamente inconsciente e incapaz de ficar de pé. Venha urgente para recepção. Esse sim precisa de atenção médica imediata. Meu Deus, a gente precisa ir lá. Corey, você consegue esperar um pouquinho? Cadê esse sim que tá cambaleando, misericórdia? Meu Deus do céu, essa moça. A gente tem que tratar ela com cirurgia, Helena. É sua hora. Chegou a sua hora de fazer a primeira cirurgia. Vamos torcer que dê certo. Vamos cruzar os dedos e desejar. Boa sorte para a Helena, porque ela vai precisar. Corre lá, Helena. Desce essa escada correndo. Meu Deus, gente. Olha essa paciente. Qual é o nome dela? River. River, levanta aí. Vamos para a sala de cirurgia, que eu vou te tratar. Você tá precisando de tratamento urgente. Pode me acompanhar aqui. Ó, a Helena tá super confiante. Isso é bom. Para fazer uma cirurgia, é bom estar confiante mesmo. Ah, ela tá com medo superado. Que medo será que ela superou? Gente, eu não faço a menor ideia, viu? Ela tava com medo de fogo, pelo que eu me lembre. Não tenho muita certeza se foi isso que aconteceu. Ó, a mocinha veio aqui já, a River. A gente vai tratar ela, vai fazer uma cirurgia. Eu não faço a menor ideia do que ela tenha, mas já foi direto para a sala cirúrgica aqui, ó. Helena tá lá, firme e forte. Tem alguma coisa para a gente fazer? Não. Acho que a Helena vai fazer sozinha mesmo. Ai, gente, que animação. Muito legal, sério. Tem só uma sala de cirurgia aqui nesse hospital, né? Mas eu acho que é o suficiente. Nossa, já? Que rápido? E aí, deu certo? Não deu? Vai embora, moça? Tá tudo bem com você? Acho que sim, né? Aqui a Helena ficou parada, travada na máquina. Não sei se ela tá pensativa. E eu acho que foi isso. A moça levantou e foi embora. Bom, vamos voltar para o nosso paciente aqui, para o Corey, então. Vamos dar um diagnóstico para ele, porque eu acredito que a gente já consiga. Tem duas opções aqui. Tem a opção de cabeça inchada e olhos deslumbrados. Gente, eu não faço a menor ideia. Mas, olhando aqui para o Corey, pode ser que ele esteja com a cabeça inchada. Será que ele tá com a cabeça inchada mesmo? Mas vamos falar isso. Eu espero que a gente acerte dessa vez. Helena, vai lá conversar com ele. Pronto, Helena chegou aqui, vai dar o diagnóstico para o Corey. Ele podia estar com um acompanhante, né? Com a mãe dele, o pai. Sei lá, acho que ele veio sozinho. Bom, mas demos o diagnóstico para ele. Agora que a Helena diagnosticou a doença de Corey, ela pode prosseguir com o tratamento com injeções, usando um leito de exame. Ai, tadinho, ele vai levar uma injeção, mas a gente tem que dar o tratamento para ele. Vamos vir aqui, cadê? Encaminhamento médico, não. Onde será que é, gente? Tratar paciente, tratar cabeça inchada com injeção. Vai lá, Helena. Eu sei que você tá com fome, mas daqui a pouco você vai lá comer. Ó, a nossa paciente, a River, tá aqui. Eu acho que ela ainda não teve alta, não. Mas não tem nenhuma outra opção para a gente fazer com ela. Simplesmente fez a cirurgia ali, travou. E ela já tá andando tranquilamente pelo hospital. Eu acho que essa cirurgia não foi invasiva, porque olha, tá bem tranquila. Helena, vem aqui tratar seu paciente. Olha isso, ele já tá com o coraçãozinho vermelho. E você tá onde? Tá lá embaixo, pegando comida. Mulher, dá para esperar um pouco, né? Depois você toma a sua bebida, que você pagou e nem pegou. Não veio nem para o nosso inventário, perdemos dinheiro à toa. Mas tá, vai lá. Enquanto isso, tem mais pacientes aqui esperando o tratamento. Só tem uma médica nesse hospital? Só tem a Helena? Tem esses daqui. Esse daqui é o quê? É uma enfermeira e um assistente de enfermagem. Gente, a Helena é a única médica aqui nesse hospital trabalhando? Eles estão precisando contratar a gente? Não vamos dar conta, não. É muita coisa para fazer. Olha, tadinho do Corey, levou uma injeçãozinha. Bom, ele até dormiu, ó. Relaxou aqui. Eu acho que não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. É, aqui já apareceu, ó. Tratamento ineficaz. Eita, não deu muito certo, não. Corey não parece ter melhorado nada depois da injeção. O diagnóstico de Helena foi incorreto e isso vai afetar seu desempenho de trabalho. Pelo menos não vai haver um processo por erro médico. Ai, Helena. Não conseguimos acertar dessa vez. Eu acho que a gente tem que desenvolver um pouco mais de lógica com a Helena, viu, gente? Mas, enfim. Vamos vir aqui tratar outro paciente. Vamos colocar esse paciente aqui no leito de exame. Vamos vir nessa menininha aqui. Não, eu acho que essa estava na frente, hein? Se eu não me engano, essa daqui estava na frente. Vamos colocar ela. Qual o nome dela? O nome dela é Tala. Que nome diferente. Tala, vamos lá para o leito, por favor. Eu vou te atender. Você quer ir pela outra escada? Pode ir. Cada um vai por uma. Nossa, eu fiquei triste que a Helena não conseguiu tratar o primeiro paciente dela. E aqui, ó, não contou a cirurgia que a gente fez na River. Eu acho que bugou o jogo, gente. A gente não conseguiu terminar a cirurgia. Mas, tudo bem. Eu acho que vai aparecer outro paciente depois para a gente fazer a cirurgia. Vai dar tempo. Enquanto isso, ó, o Corey está dormindo, tadinho. Ô, meu Deus. Se eu pudesse, eu dava outro remédio para ele. Mas, tudo bem. Dessa vez, vamos torcer para que dê certo. Vamos começar analisando aqui. Vamos colher uma amostra. Ó, ela já está falando. Parece que ela foi picada por uma aranha, aparentemente. Vamos discutir saúde com ela. Vamos também analisar os olhos dela. Analisar o corpo, né? Já que ela foi picada por um bichinho, provavelmente. Foi o que ela falou ali para a Helena. Vamos examinar os ouvidos dela. Vamos fazer tudo o que tem para fazer, gente. É melhor examinar tudo o que tem para fazer. Porque não vamos tratar ineficaz outro paciente. Vamos torcer para que esse dê certo. Bom, já que a gente já fez tudo o que tinha para fazer ali. Agora, a gente vai vir aqui analisar o que a gente colheu. A amostra da paciente. Vai lá dar uma analisada, Helena. E aí, depois a gente vem tratar ela. E a Helena está cansada, está com fome. Precisa ir no banheiro. Eita. Gente, esse trabalho não é fácil não, viu? Olha o Corey, coitado. Ele está muito cansado. Ele está indo embora. Ai, Corey, perdão, viu? Espero que você fique bem depois. Aparentemente, não era nenhuma doença muito perigosa. Muito grave. Porque se fosse, a gente ia ter um processo. É óbvio que a Helena ia ser processada. Mas falou aqui que não foi. Ai, meu Deus. O que é isso? Um paciente foi embora. Cansado de esperar atendimento médico. Um paciente foi se tratar em outro lugar. Provavelmente por conta própria. É preciso acelerar o ritmo de trabalho. Ou os pacientes vão continuar indo embora. Como assim? Gente, a Helena é a única médica aqui. Quem tem que contratar é o hospital. A Helena é uma só. Olha aqui. Tem um monte de gente na recepção. Não tem como a Helena tratar todo mundo de uma vez só, né? Só se a gente encaminhar todo mundo pro leito. E aí, a gente for tratando aqui em cima. Eu acho que é uma opção, não é? Deixa aqui nos comentários dicas pra mim. Porque essa profissão é nova pra mim. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou entregar uma comida aqui pra Tala. E vamos registrar os resultados enquanto ela come. E vamos analisar o prontuário dela também. Vai que a gente consegue acertar dessa vez. Porque, ó. A gente até tem mais dois diagnósticos aqui. Tremor e suor e gripe de lhama. Mas a gente não tem certeza do que que é. Tem duas possibilidades. A chance da gente acertar é 50%. Igual com o Cory. Então, eu não sei o que que eu faço. Será que era bom ter analisado a coleta da paciente antes de fazer os testes aqui? Será, gente? Ai, me deixem sugestões nos comentários. Me ajudem, por favor. Porque tá difícil. Bom, olhando aqui pra Tala. Eu acredito que ela esteja com uma gripe. Porque ela não tá tremendo, nem suando. Então, né. Eu vou falar que ela tá com gripe. Eu espero que seja isso. E vamos torcer pra que na próxima vez que a gente venha trabalhar com a Helena. As coisas sejam mais assertivas. Porque não é fácil esse trabalho não, gente. Meu Deus. Vamos lá, Helena. Vamos falar pra ela que ela tá com gripe. E aí a gente dá o tratamento dela. Espero que não seja injeção de novo. Bom, já demos o diagnóstico. Agora a gente tem que vir aqui e tratar. Ai, é vacina. Prometo que não vai doer muito, não. É bem rapidinho. Pronto. Ai, gente. Não. Tratamento ineficaz de novo. Não acredito. Helena. Gente, o que eu faço? Eu acho que eu vou desenvolver mais habilidade de lógica com a Helena. Ela tá precisando, viu? Dois pacientes no mesmo dia que a gente não conseguiu tratar a doença. Ai, fiquei triste com isso. Mas agora eu vou dar uma folguinha pra Helena. Ela tá indo lá usar o banheiro. Eu sei que tem mais uma paciente. Na verdade, tem mais, ó. Tem outra paciente pra gente tratar. Mas o expediente da Helena tá acabando. E assim, ela precisa comer alguma coisa. Vamos vir aqui comprar uma comida? Se der tempo, a gente atende essa outra moça. Quem é ela? O nome dela é Clara. Clara, se der tempo, eu te atendo, tá? Se não, vai vir outro médico aí de plantão que vai conseguir te ajudar. Quem é esse moço aqui? É o assistente, né? Acho que ele tá indo embora, na verdade. E essa enfermeira tá com esse rapaz aqui, ó. Desde a hora que a gente chegou e ela não resolveu nada. Moça, dá um jeito aí, porque tá faltando médico nesse hospital. Bom, o que a Helena pode comer? Uma cenoura? Que máquina que vende uma cenoura? Nunca vi uma coisa dessa, ó. A gente pode tomar um refrigerante, comer um cupcake ou um bolo. Eu vou pegar um cupcake, vai. Come aí seu cupcake. A Helena tá com muito sono, tá bem exausta. Será que tem uma máquina de café por aqui? Ah, e tem uma aqui, ó. Vamos passar um café aqui pra ela. Pra ver se aumenta um pouquinho a energia. Aí a gente toma café e come bolo, né? Eu gosto de tomar café e comer bolo. Pelo menos aqueles bolos que não tem muito frufru. É gostoso. Agora esse aqui que ela comprou, ó. Ah não, ela comprou cupcake, verdade. Ah, deve ser gostoso também. Tomar café e comer cupcake. Fim do nosso turno. Helena fez um trabalho fantástico hoje. Pelo benefício à saúde da comunidade, deve vir uma promoção no futuro. Gente, ela fez um trabalho fantástico. Vamos ser sinceros, né? Ela deu o seu melhor. Ela fez o que ela podia, óbvio. Mas, infelizmente, erramos dois diagnósticos. Na próxima, Helena, vai dar tudo certo. Eu prometo pra você que a gente vai melhorar. E você vai conseguir tratar seu primeiro paciente. Esse é o nosso objetivo agora. Mas, por enquanto, vamos voltar pra casa a descansar, que ela tá exalta. E estamos em casa. Vamos comer nosso cupcake aqui, que não deu tempo de comer lá. E aí, Helena, depois que você comer, você vai subir e descansar. E olha só, o Antônio recebeu uma promoção. Promovido a artesão dos aparatos. O Antônio foi promovido. Agora, ele vai ganhar 75 simoleons a mais por hora. Chegando num total de 220. E ele recebeu o bônus de traje, exomeca e 2.200 simoleons a mais. Que bom, gente. Recuperamos o dinheiro da nossa família. Aleluia. Porque as nossas férias foram caras, né? Vocês acompanharam aí. O que o Antônio tá fazendo? Tá dormindo aqui no sofá, coitado. Ele tá muito cansado. Antônio, vai dormir na sua cama, homem. Já descansa lá direto. A Rose tá aqui com a Emília. A Helena tá indo dormir. Helena, vai dormir? Você tá muito cansada? E, Emília, como que está? Já chegou da escola. Tá aqui no sofá. Você já fez sua atividade? Vamos fazer? Vamos fazer a lição de casa. A Rose tá com fome. O Sebastian tá onde? Tá aqui em cima brincando na caminha dele. Ô, meu Deus. Ele tá precisando ir no troninho. Será que ele já sabe ir sozinho? Não. Rose, vamos vir ajudar ele com o troninho? E, ah, gente. Eu vi esse robô aspirador aqui e eu lembrei. Teve um episódio que eu falei pra vocês que eu não conseguia programar o nosso robô de limpeza. Que é esse daqui, ó. Que vem dando problema. Que vocês tinham deixado sugestão nos comentários e tudo mais. Mas, na verdade, não é o de limpeza que dá pra programar. É esse aqui mesmo. Então, depois a gente faz a programação dele, tá? Eu quero fazer isso, com certeza. Tem um rapaz aqui na nossa porta, mas eu não conheço ele. O nome dele é Kaique. Kaique, agora eu tô um pouquinho ocupada. O Pelúcio tá aqui, ó. Latindo pra ele defender na casa. Enquanto o Pelúcio tá lá, eu vou fazendo outras coisas aqui. Que a gente precisa cuidar do Antônio. Que tá... Olha o Antônio como tá. Meu Deus, eu vou deixar ele descansar. A Helena também vai descansar. Agora ela tá empregada, né? Ela tá super dedicada. E a Rose vai ajudar ela. Gente, eu não sei como que vai ser cuidar dessas crianças trabalhando o que a Helena trabalha. Porque a gente sabe que médica tá sempre em plantão. Tá sempre naquela loucura. Mas eu acho que a gente tem que fazer funcionar. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica pra me dar, avisa aqui nos comentários. Porque a Helena vai se mudar, tá bom? Isso já é certeza. Isso vai acontecer provavelmente no outro episódio. Não no próximo, agora no outro. E vai ter construção do apartamento ou da casa da Helena. Não sei pra onde ela vai se mudar. Vai ter enquete aqui na comunidade do YouTube. Então fica ligadinho pra você votar lá. Se a Helena se muda pra um apartamento ou pra uma casa. E aí depois a gente vai fazer a decoração, a construção. Tudo bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês antes de acontecer. O Miguel tá ligando pra Helena. Mas, Miguel, agora sua irmã tá dormindo. Ela teve um dia exaustivo no trabalho. Agora não dá pra conversar com você, Miguel. Desculpa. Rose, deixa o Sebastian aí no troninho. E vai comer alguma coisa que você tá com muita fome. Pega as sobras lá embaixo. A Emília tá com sono. Depois que ela terminar o dever dela, ela vai vir dormir. E o Sebastian também pode dormir. Não, ele tá tranquilo. Ele só tá precisando do troninho mesmo. O que eu quero fazer no próximo episódio, gente? Eu queria fazer o aniversário do Sebastian. Eu sei que tá um pouquinho cedo. Ainda faltam o quê? Três dias pra ele envelhecer. Só que eu acho que é interessante a gente deixar ele criança antes da gente se mudar. Porque eu acho que um bebê na nova casa da Helena, com ela trabalhando do jeito que ela trabalha, a gente quase não vai conseguir ter interação com ele, né? Então, eu acho que é melhor a gente fazer o aniversário dele. Até porque a gente tem que arrumar essa idade dele e da Emília. Que a Emília tá um pouquinho mais velha do que ela deveria estar. Então, a gente precisa arrumar ele. No próximo episódio, a gente faz a festinha do Sebastian. O Pelúcio tá aqui fora, fazendo bagunça, como sempre, no lixo. A gente precisa vir repreender ele. Vamos dar uma lição sobre brincar no lixo. Eu vou sentir tanta falta do Pelúcio. E, ah, aconteceu uma coisa. E eu não mostrei pra vocês, porque eu tava arrumando aqui esse saving off, né? Mas apareceu que o Pelúcio, ele virou um cão idoso. Já tem um tempinho que ele tá com a gente. Então, isso ia acontecer, né? É normal. Ele já é um cãozinho idosinho. Ó lá, ó. Aqui já aparece, ó. Pelúcio Harry's idoso. Então, talvez o Pelúcio vai nos deixar nos próximos episódios. Eu não sei quanto tempo dura a fase de idoso de um cão. Mas o Antônio e a Rose vão sentir essa perda, com certeza. Rose, joga esse lixo fora aqui. O Pelúcio tava precisando de um banho, mas a Rose começou a comer. E ela deixou, né? Porque ela foi lá e repreendeu o Pelúcio. Então, Rose, vem comer. Será que ela deixou no inventário dela? Deixa eu dar uma olhada. Deixou nada. Ela deixou em algum outro lugar, que eu não faço ideia. Então, pega outra coisa na geladeira. O Antônio acordou morrendo de vontade de ir no banheiro. Antônio, vem aqui tomar um banho e usar a privada. E depois você volta a dormir. Volta a dormir, que você tem que descansar. Amanhã é um outro dia. Pra ele conseguir outra promoção no trabalho, ele tem que subir pro nível 8 de robótica. E tem que construir mecanismo. A gente tem que construir mecanismo pra criar aquele robô consertador. Eu queria levar o robô faxineiro e o consertador pra casa da Helena. Mas eu não sei se vai dar tempo da gente construir um pra ela. Pelo menos um consertador eu queria, gente. Porque olha, a gente sabe o quanto quebram as coisas nesse jogo. Então, isso ia ajudar bastante a Helena. Apareceu uma notificação aqui da Helena esgotada. Helena está esgotada. O esgotamento impacta negativamente o desempenho de trabalho e as promoções. Além de energia, diversão e ganho de habilidade. Ela irá se recuperar com o tempo. Mas fazer pausas e relaxar ajudam a acelerar a melhora. Se Helena continuar se sentindo assim por muito tempo, sua condição pode piorar. Nossa Helena, você trabalhou dois dias e já tá esgotada, mulher? Bom, mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. A gente fez bastante coisa. E foi muito legal acompanhar a Helena num dia de trabalho dela. A gente vai fazer mais isso no futuro, com certeza. Me avisem nos comentários se vocês querem, tá? Se vocês gostaram. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra saber quando tem episódio novo por aqui. Porque no próximo episódio vai ter o aniversário do Sebastian. Vai ser uma festinha bem legal. Então, deixa o sininho ativado pra não perder. Aproveita e já deixa o like também nesse vídeo, tá bom? E me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!